Senhor amado, pedimos agora que Teu Santo Espírito esteja presente entre nós para nos mostrar a Tua verdade, a Tua vontade em nossas vidas. Ajuda-nos a compreender a Tua mensagem para essa manhã. É o que nós Te pedimos e agradecemos. No doce nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o dia de Cristo está chegando. Amém. Aproxima-se, né? O grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele ainda está dando a última chance ao mundo. A Sua graça redentora ainda está sobre esse planeta. Se não fosse a mão refreadora do Espírito Santo sobre essa terra, nós veríamos coisas terríveis acontecerem. Nós vamos estudar hoje sobre a preparação para a crise final. Como nos preparar para encontrarmos com o nosso Deus. E lá em Sofonias 1, 14 e 15, fala assim. O grande dia do Senhor está perto. Sim. Está perto e se aproxima muito. Se apressa. Aquele dia é dia de ira. Alguém pode me identificar o que é ira na Bíblia? De acordo com Apocalipse 15, 1? Sete pragas. As sete pragas. Isso mesmo. Então, as pragas caíram sobre a terra. O dia da ira do Senhor, dia de tribulação, dia de angústia, de nuvens e de densas trevas. Vai ser dia de tribulação, de nuvens e de densas trevas pra quem? Para quem não estiver preparado. E o nosso objetivo aqui, nesse congresso, é ajudar cada um de nós a estarmos preparados pra esse encontro e não sofrermos a ira de Deus. Porque nós só temos duas iras a sofrer. Ou a ira dos homens, por obediência a Deus, ou a ira de Deus, por obediência a Satanás. Que ira vocês preferem sofrer? A dos homens. Duas iras vão acontecer. Não tem outra opção. Lá em Joel 2, 1 e 2 e 1, 15, também fala, tocar é antrometa em Sião. Gente, onde é Sião? Jerusalém. Mas onde é Jerusalém? Na igreja. Então a trombeta tem que ser tocada onde? Na igreja. A trombeta tem que ser o tocado na igreja. O que vocês acham? Quando permitem. Tem que tocar. Lá fora também, mas vai chegar o momento de continuar lá fora. Dá alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra. Porque vem o dia do Senhor e já está perto. Dia de trevas, de escuridão, de nuvens, de negrume, dia de ira. Para quem? Nós já vimos. Para quem não estiver preparado. Que nós estejamos do outro lado, né? Do lado da preparação. Do lado da preparação. Joel fala. Joel fala. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá suportar? Porque é vindo o grande dia da sua ira. De novo, as pragas. Quem poderá subsistir? Quando nós lemos isso, quem poderá subsistir? Dá a impressão de que ninguém vai suportar. Não é? A mensagem é muito forte. Quem vai suportar? Mas Deus vai mostrar. É através da conversão justiça pela fé. Que Deus vai ter um povo. E vai poder estar de pé. Naquele glorioso dia da volta de Cristo. Um povo que vai refletir o seu caráter. E vai poder subsistir. A todas as coisas que vão acontecer. Malaquias faz a mesma pergunta. Malaquias 3.2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Então nós vamos estudar, durante toda essa semana, esse mapa profético. Nós vamos estudar sobre revivamento e reforma espiritual. Que é o período da chuva temporã que está acontecendo agora. Nós vamos estudar sobre as três fases da sacudidura que está acontecendo na igreja. A chuva seródia. O alto clamor. Que é a forte proclamação. O tempo de angústia prévia. O selamento dos 144 mil. Fechamento da porta da graça. A perseguição. Tempo de angústia. As sete pragas e a segunda vinda. Só temas quentes, né? Só algo importante para a nossa preparação. Só que, antes de nós estudarmos esse mapa profético. Nós temos que entender o que aconteceu na mente do homem. Para a gente entender como nós devemos nos preparar. O que aconteceu na mente de Adão e Eva, nossos primeiros pais. O que aconteceu na história da redenção, né? E na história da queda e da restauração do homem. Para a gente compreender como reavivar, como reformar, como estar firme na sacudidura. Como receber a chuva serodia para dar o alto clamor e terminar a obra. Se a gente não entender o que passa na nossa mente, nós não vamos saber como lidar com essas questões que atacam a nossa mente hoje. Lá em Gênesis 3.1, todos conhecem esse texto? Fala assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Vamos voltar um pouquinho antes da queda. Vocês lembram que aconteceu um grande conflito lá no céu. Esse conflito que aconteceu no céu, era de que natureza? Alguém pode me identificar? Que natureza era esse conflito? Satanás fez o que em relação a Deus? Ele acusou Deus de quê? Ele acusou o caráter de Deus. Isso. E a lei de Deus não seria possível ser guardada. Exatamente. Satanás levantou questões sobre o caráter de Deus. Levantou questões sobre a lei de Deus. E levantou questões sobre Miguel, que é Cristo. A base da rebelião dele foi o quê? Ciúme, inveja, orgulho, prepotência. E esse conflito que começou no céu, chegou um momento que o pai convocou o filho e eles fizeram uma reunião. E eles tiveram que expulsar Lúcifer e seus anjos do céu. Como foi falado ontem, a controvérsia que Lúcifer fez, ele arrebanhou metade dos anjos. O Espírito de profecia fala isso. Só que uma parte voltou e somente a terça parte caiu. Só que, gente, o pecado no coração de Lúcifer não surgiu do nada. Vocês sabem que o pecado começa a surgir onde? Na mente. A gente pode perguntar, mas como aconteceu a iniquidade? Se não existia nada de ruim no céu? Se era perfeito, só existia coisas boas? É o mistério da iniquidade. Como surgiu isso? A única explicação que nós podemos ter, que nossos sapatos não podem pisar em terra santa, onde Deus permite ir, é entender pelo lado do livre-arbítrio. Deus criou os anjos como seres morais, com livre-arbítrio de escolha entre adorar a Deus ou não. Então, o pecado começou na mente de Lúcifer. E ele foi fomentando aquilo no coração dele. Ele não tinha espalhado ainda isso para os anjos. E aquela coisa foi minando o coração dele e foi fomentando, foi alimentando. E ele tinha inveja de quem? Jesus. Por que de Jesus? Porque ele era uma pessoa de péssima. Muito bem. Até então, os anjos não compreendiam perfeitamente que Miguel era Deus. Jesus, né? Eles não compreendiam. Por quê? Por que eles não compreendiam? Gente, Deus habita em luz inacessível. O pai queria expressar o seu amor para os anjos, queria abraçar, queria estar perto, mas ele habita em luz inacessível. Isso tudo está no livro História da Redenção, Verdade sobre os Anjos, Patriarcas e Profetas. Então, os anjos não compreendiam a natureza de Miguel. Por quê? O que Jesus fez? Ele se anulou primeiro lá no céu, se rebaixou para os anjos, antes de se rebaixar para nós como homem. Então, ele se diminui porque ele fala, eu vou estar com a criatura, eu vou abraçar, eu vou expressar o amor da divindade. Então, ele se anula para expressar o amor da divindade para os anjos. Então, os anjos podem estar com a divindade, abertamente, porque eles não poderiam estar, o pai queria expressar o seu amor, mas ele expressa através de quem? De Miguel. Só que, como você falou, Miguel estava a que lado do trono da majestade? Do lado direito. E Lúcifer estava de que lado? Do lado esquerdo. Era o arcanjo que cobria e o querubim que cobria a arca. Quando o arcanjo, entre aspas, tá gente? Miguel não é anjo. Arqueanjo. Significa o quê? Superior aos anjos, o chefe dos anjos, acima dos anjos. Só existe um arcanjo na Bíblia. Miguel. Então, Jesus, recebe o nome de Miguel como aquele que é igual a Deus, né? Miguel. Igual a Deus. Então, quando ele, veja bem, ele estava ali ao lado do trono da majestade, mas quando o pai o chama para os concílios celestiais, para conversar sobre os planos, e quem não vai? Lúcifer. Aí o que ele fala? Por que ele pode ir e eu não vou? Aí começa a surgir o quê? Ciúme. Inveja. Na mente. E depois de surgir na mente, ele começa o quê? A expressar. Isso acontece com a gente. Quando a gente pensa um pecado, daqui a pouco nós estamos o quê? Expressando esse pecado. Atuando, né? Passa a ser uma prática. Aí ele começa a fazer o lobby. E a metade dos anjos cai. É, na lábia dele. Só que uma parte volta e uma parte cai e vem para onde? Para a terra. Só que quando a rebelião estava num ponto tal, o que que Deus falou? A rebelião chegou num ponto que nós temos que revelar para os anjos quem é Miguel. Aí eles convocam uma reunião e mostram para todos os anjos. Aí Deus fala, Miguel, quem vocês amam, que vocês estão juntos, que vocês estão perto, é meu filho. A autoridade que eu tenho, ele tem, o poder que ele tem, eu tenho, ele tem. Aí os anjos ficaram maravilhados, porque eles pensaram, olha, aquele que estava junto conosco nos abraçando é Deus. E eles estavam junto conosco, eles ficaram maravilhados, eles louvaram. E para recompensá-los pela fé que eles tiveram de que Miguel era Deus, Deus permite que eles acompanhem Miguel criando a terra. Porque eles viram que o plano de Satanás estava tão avançado, que Deus falou, vamos criar o homem, vamos criar a terra. Agora é a hora. Então, Deus vai, Cristo, a palavra, vai e fala, haja luz. E ouve luz. Apareça os animais, apareça a terra seca, e foi por aí, né? E apareçam os vegetais. Então, se fosse a prova de que Jesus era Deus. Isso, porque só Deus pode criar. Jesus é Deus, e só Ele poderia criar. Então, a parte falada de Deus cria. E os anjos exerceram fé. E se nós tivermos a mesma fé que os anjos têm, nós vamos poder, depois do milênio, acompanhar Deus recriando essa terra. Que privilégio. Então, gente, vejam bem. Aí a terra foi criada, né? Com todas as coisas maravilhosas que a gente sabe. E os anjos acompanharam Ele criando. E agora a gente vai entender o que aconteceu aqui na terra. Porque Lúcifer não se contentou em ficar lá no céu, fazendo a rebelião que Ele fez. E Ele veio e trouxe a rebelião para a terra. O que eles falaram? Vamos fazer esse casal cair. Porque se eles caírem e eles forem perdoados, nós também vamos poder ter acesso de novo ao céu. Olha o argumento dele. Só que Ele não sabia que a rebelião no coração dEle tinha ido muito longe. E quando estavam os nossos primeiros pais e tinha um anjo na terra rodando, Ele vai e chama o anjo. Vem cá. Eu quero ter uma conferência com o Miguel. Tente para ele que eu quero conversar com ele. Aí o anjo avisa a Cristo e Cristo vai e chama para conversar. E Ele fala, eu estou muito arrependido. Eu quero voltar para o céu. Ele estava, gente, arrependido? Não. Jesus conhecia o que ia no coração dEle. Então Jesus falou, a sua rebelião, a sua maldade no seu coração foi muito longe. Jesus chora copiosamente. Porque sabia que a maldade do coração de Lúcifer já tinha ido além da misericórdia. Outros concílios foram feitos para que Ele pudesse se arrepender. Mas Ele não se arrependeu. Então agora Ele vai para mostrar. Quer dizer, a gente tem a prova de que realmente Ele estava em rebelião. Aí que Ele começa com o plano dEle de atacar Adão e Eva. Provando que Ele não estava nada, arrependido. Ele fala, você não pode voltar. Porque, na verdade, Ele queria voltar e ser rebaixado. Não, Ele queria voltar o quê? Pior ainda. Acima de Deus, como se pudesse estar acima de Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então agora a gente vai entender o que Ele fez na mente de Eva. Então a serpente era mais astuta. E olha a pergunta que Ele fez. É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore que está no meio do jardim? De acordo com o Apocalipse 12, então, quem é que representa a serpente? A antiga serpente, diabo ou Satanás. Então nossos primeiros pais estavam no Jardim do Éden. Um jardim perfeito, com todas as árvores, com frutas, com animais. Que tremendo era contemplar esse jardim. Que presente Deus deu para Adão e Eva. Só que Eva se distraiu e se afastou do esposo. Eles tinham sido alertados pelos anjos de que um ser tinha caído do céu e que estava rondando o planeta Terra. Vocês conhecem aquela brincadeira de criança que a gente brincava de cabra cega? Cabra cega ou cobra cega? Cobra cega. Bota uma venda assim e você vai assim. Né? Eles não estavam brincando de cobra cega e esbarrou na árvore da ciência do bem e do mal. Eles foram avisados. Eles sabiam. Eva ainda teve uma advertência maior. Não separe-se do seu marido. Porque se você se separar, você estará o quê? Vulnerável a esse ser que caiu. Então eles sabiam. Mas Eva vai e começa a passear pelo jardim. Se distrai olhando a beleza. Ela admirava a beleza do jardim e as árvores que lá existiam. E ela se aproximou de uma árvore que não poderia se aproximar. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente astutamente coloca dúvida na mente de Eva. É assim que Deus disse? É isso mesmo que ele falou? Não, ele não disse isso. Então a primeira coisa que o inimigo faz na nossa mente é o quê? Plantar o quê? A dúvida. A dúvida em relação ao caráter de Deus. Só que aqui, a serpente não tinha ainda introduzido o erro. Vocês estão vendo? Ela começa a plantar a dúvida. Mas Eva estava de que forma? Desarmada. Eva estava com a retaguarda aberta. Ela estava com a mente aberta a qualquer sugestão. Peraí, gente. Olha só. Vamos ver uma coisa. O tentador insinuou, lá em um texto de Espírito de Profecia, fala o seguinte. O tentador insinuou que a advertência divina não devia efetivamente ser cumprida. Destinava simplesmente a intimidá-los. Não precisa cumprir isso. Ele está botando isso só para vocês ficarem com medo. Pode pegar na árvore. Pode comer da árvore. Lá em Gênesis 2, 3, 2 e 3, fala assim. E disse a mulher a serpente. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Foi isso que Deus falou? Fala. Por que não foi isso que Deus falou? Porque essa parte de tocar não foi Deus. Exatamente. Isso mesmo. A Eva, ela acrescentou palavras na palavra de Deus. Deus falou, não é para comer. Aí a Eva falou para a serpente. Não pode comer nem tocar. Foi o gancho que Satanás teve. Por quê? O que ele faz? Ele pega o fruto e coloca na mão dela. E ela toca e não morre. Ela toca e não acontece nada com ela. Você já viram um animal falando? Tirando o papagaio? Você já viram um animal falando? Não. Nem Eva via um animal falando. Ela não deveria ter pensado, gente, o que esse animal está falando? A serpente era linda. Ela não rastejava. A irmã White fala que ela era colorida, com asas. Ela voava. Agora imagina a beleza daquela serpente e falando. Nenhum bicho falava. Nem fala hoje. Então ela deveria ter ficado esperta. Então Eva deveria ter chamado o esposo e ter comunicado. Olha, tem uma serpente voadora aqui falando. O que será? Será que é aquele ser que os anjos nos alertaram? Que ele teria caído do céu? Mas não. Ela ficou o quê? Dialogando com Satanás. E às vezes acontece isso conosco. Aí agora ele começa com a astúcia dele. Qual é a astúcia? Engano? Ele pegou o gancho de quê? Que você falou? Tocar. O que ele faz? Ele pega o fruto. Aí a Eva vê. Tem algo diferente nesse fruto. A serpente está pegando e não está acontecendo nada com ela. Aí ele vai e entrega o fruto para a Eva. Ela segura o fruto. Ela acha que tem algo maravilhoso nesse fruto. Porque não acontece nada demais com ela. E a serpente ainda está falando. E a serpente continua falando. Estão vivos. Aí o que ele faz? Agora ele introduz o erro. Pode comer. Ela vai e come. Vocês entenderam como foi a arte mãe de Satanás trabalhando na mente de Eva? Então Eva acrescenta algo que Deus não havia falado. Que não poderia tocar no fruto. Imediatamente a serpente pega o fruto e entrega a Eva. É justamente nesse ponto que ela vai e introduz o erro. Certamente não morrerás. E o que Deus falou? Certamente morrerás. Morrerás. Então Eva imaginou que o fruto tinha algo sobrenatural. Porque ela estava achando que ela estava maravilhosa. Que ela estava cheia de poder. E que ela não iria morrer. Então o primeiro passo que o inimigo faz é o que? Colocar dúvida na palavra de Deus. E a gente cai o tempo todo nisso. Nós vamos estudar a tarde sobre revivamento e reforma. E amanhã, não sei se amanhã, sobre a sacudidura. E a gente vai ver que uma das fases da sacudidura é a introdução de falsas teorias no nosso meio. Ventos de doutrina. E como que acontece? É isso aí, gente. Coloca dúvida na palavra de Deus. Será que os peixes de profecia que dizem isso mesmo? Ah, está adulterado. A artimanha hoje é essa. Ah, a Bíblia está mudada. É essa a versão. Não é isso? É assim que o inimigo trabalha na nossa mente. Não podemos abrir a retaguarda para ele. Temos que estar blindados pelo poder do Espírito Santo. Somente assim estaremos preparados para enfrentar as armadilhas de Satanás. Senão ele vai introduzir o erro. E a serpente disse em Gênesis 3, 4 e 5. Certamente não morrereis. Deus não quer que você coma do fruto, porque do dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, qual foi o pecado de Eva? Foi simplesmente comer o fruto? Foi o quê? Querer ser igual a Deus. Sonho de Satanás e ele colocou no coração dela. Isso. Exatamente isso. O que ele quis fazer, ele implanta agora na mente de Eva, no coração dela. Ele tomou a vontade de Eva. Ele tomou a mente de Eva. e plantou a dele, a vontade dele. Querer ser igual a Deus. Gente, isso é terrível. Conhecedor do bem e do mal. Olha lá, quem desejou ser igual a Deus, você já respondeu? Satanás. Então, ele fez com que Eva acreditasse que Deus estava retendo algo de bom dela. Olha, ele não quer que você coma da árvore, porque se você comer, você vai conhecer tudo, o bem, o mal, algo de bom. Aí, Eva, é verdade. Eu acho que Deus não me ama. Eu acho que ele não quer nada de bom pra mim. Aí, começou a pensar a mente dela. Eu acho que ele está retendo algo de bom pra mim, que se ele me amasse, ele ia deixar eu ser igual a ele. Vocês estão vendo como ocorrem as conjecturas na mente humana? E hoje, gente, onde está a árvore da ciência do bem e do mal? Foi o quê? Retirada da terra, assim como a árvore da vida, né? Vocês sabem disso. Que os outros mundos não caídos também tiveram a sua prova, não caíram e passaram pelo teste. O único planeta que não passou pelo teste foi aqui. E por uma coisa aparentemente simples. Ah, Eva comeu o fruto. Não, gente. Uma batalha o quê? Mental, uma batalha espiritual. E pra algumas pessoas do mundo pensam que o fruto era maçã. Não era maçã, não, né, gente? Era um fruto desconhecido. E nem era sexo, como pessoas pensam. É verdade. Então, lá em Gênesis 3, 6, fala assim. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. tomou o seu fruto e comeu. E deu também pra quem? O seu marido. E ele comeu com ela. Agora eu pergunto. Era a árvore da ciência do bem e do mal uma árvore boa para se comer? Não tinha nada demais naquela árvore. Todas as árvores eram belas. Só era proibido de chegar perto, de comer. Mas ela viu algo diferente na árvore. Vocês estão vendo? Satanás planta uma beleza para o pecado. O pecado é terrível. Ele é horroroso. Mas ele bota com capa de beleza. Quando um homem adultera, por exemplo, ou uma mulher adultera, e ele olha aquela pessoa, pode ser a pior pessoa do mundo. Ele vê como linda. Não só beleza física, mas acha algo de bom nela. Algo que vai suprir, algo que a esposa não tem. Ou ele pensa que não tem, mas tem. Vocês estão vendo como o pecado é maquiado? É... Florido. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal não era boa para se comer ou desejável. Gênesis 2 fala assim, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Tinha tanta árvore para eles comerem, né? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, Eva aceitou as sugestões de Satanás. Ela aceitou ouvir. Ela achou que a árvore tinha algo atrativo, que o fruto poderia comer. Ela creu, na verdade, numa ilusão. Aí eu pergunto, Adão e Eva estavam com fome quando comeram? E por que comeu? Não estava com fome? Hã? Foram iludidos? Não, peraí. Eva foi seduzida. Eva foi iludida. Lá em Timóteo, a gente vai ver na segunda palestra, a Bíblia fala que Adão não foi iludido. Ele não foi enganado. Ele comeu porque quis. Consciente. Por isso que o pecado recaiu sobre toda a raça humana porque Adão consentiu em comer. Olha só. Vidas que falam, página 8. Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a sua lei. Poderia ter privado a mão de Adão de tocar no fruto proibido. Nesse caso, porém, o homem teria sido não uma entidade moral livre, mas um simples autômato. Sem a liberdade de opção, sem o livre-arbítrio, sua obediência não teria sido voluntária, mas forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter. Então, só há desenvolvimento de caráter por causa do livre-arbítrio. Olha que coisa linda que Deus nos deu. Porque, às vezes, a gente pensa assim, ah, eu queria obedecer sempre e nunca cair. Não queria ter essa coisa de livre-arbítrio. Mas é amor de Deus o poder que a gente tem de escolher o certo do errado. isso é o livre-arbítrio, é um dom de Deus, que Deus nos deu desde nossos primeiros pais. Mas a gente tem que entender o que aconteceu na mente de Eva e de Adão, não é? Então, a gente precisa compreender como é o nosso cérebro. Vamos estudar um pouquinho agora de anatomia. A aula não é de saúde hoje, mas vamos estudar a anatomia. O cérebro, em termos de pensamentos e condutas, ele é constituído e dividido em três partes principais. Nós temos o lobo frontal, que é a sede de ação do Espírito Santo, ou faculdades superiores da mente, decorem isso, o lobo frontal onde ficam as faculdades superiores da mente. O azul é o azul. O vermelho é o occipital, que ali embaixo tem que ser é belo, tá? Nós temos o banco de memória, que a gente já vai entender o que que é, e as paixões ou apetites, que são as faculdades inferiores da mente. O banco de memória, então, é a parte que recebe as informações, táteis, auditivas, olfativas, é o que a gente vê. Isso tudo fica gravado na nossa mente, tá? No banco de memória. O lobo frontal, ele é constituído de três partes. Vamos lá. Consciência, razão e juízo. Vamos ver qual a função de cada uma das três. partes. Essas são as faculdades superiores da mente. Então, vamos lá. Quais são as faculdades superiores da mente? Consciência, razão e juízo. Só que nós temos também as faculdades inferiores da mente, que são os apetites e paixões. Tá? Então, o homem foi criado com apetites, paixões, consciência, razão e juízo. São os cinco guardas da nossa alma, né? Então, vamos ver o que aconteceu na queda do homem. A consciência do lobo frontal, a razão e o juízo, os apetites e paixões são os cinco caminhos da alma. É por aqui que entram ou aquilo que Deus quer ou aquilo que Satanás quer. tudo isso fica no lobo frontal, tá? No lobo frontal. São as decisões. Isso, são as decisões. Tá? O aspecto mais importante do cérebro é o quê? A vontade. Porque a vontade, ela fica entre as duas faculdades, superiores e inferiores. Porque a vontade ou ela obedece às superiores ou ela obedece às inferiores. Por isso que ela fica no meio. nós temos que exercer a nossa vontade colocando a nossa vontade em harmonia com a vontade de quem? De Deus. Gente, Satanás não pode nos forçar a pecar. Vocês acham que ele pode nos forçar a pecar? Não. Assim como Deus também não nos força a obedecê-lo. Nós temos que exercer o quê? O poder da vontade. Mas em que direção? Em estar em harmonia com a vontade de Deus. Nós só temos essa opção para sermos salvos. Exercer a nossa vontade em harmonia com a vontade de Deus e não do inimigo. Ele pode sugerir, mas nós pecamos quando escolhemos pecar. Tá? Temos que entender o poder da escolha. Mas, antes que Satanás se apoderasse da vontade de Eva, ele teria que enfrentar os cinco guardas. Faculdades superiores, sem olhar para lá, sem colar. Quais são as faculdades superiores da mente? Consciência, razão e juízo. E os outros guardas? Inferiores. Apetites e paixões. O que é consciência? É a parte da mente que faz o quê? Não. É a parte da mente que sabe o que tem que fazer de correto. A consciência é uma coisa, a razão é outra. Vamos entender cada parte. A consciência é a parte da mente que sabe que tem que fazer o que é correto. Por exemplo, é correto não roubar. O que dá essa certeza para a gente? É a consciência. É a sede específica onde age o Espírito Santo. Tá? A sede da mente. Então, a consciência, ela sabe determinar o que é o certo ou o que é errado. Né? Ela escolhe fazer o que é bom. Ela escolhe. Ela determina, ela distingue o que é certo do que é errado. A razão já é a parte que analisa diferentes ideias. Vou ver essa, vou ver essa, essa é boa, essa é ruim, compara. A razão compara. E o juízo? O que o juízo faz, gente? Decide. Decide. Isso. O juízo é a parte da mente que toma a decisão final. Apetites e paixões. Vamos lá. Tem a ver com o quê? Com sentimentos. Como amor, ódio, tristeza, são as emoções. Deus colocou no homem sentimentos, emoções, apetites e paixões. Deus criou Adão e Eva com apetites e paixões? Sim ou não? Sim. Mas eram em harmonia com a vontade dele. O ódio não existia. Né? Não era desenvolvido. Mas Deus criou Adão com apetites e paixões. Mas qual era o problema? Qual era a questão? Apetites e paixões tinham que ficar o quê? Subjulgadas a consciência, a razão e o juízo. É isso que acontecia na mente de Eva antes do pecado. Então, gente, não é errado ter emoções. Não é errado amar. Não é errado ter emoções. Né? Só que as faculdades inferiores da mente têm que estar submissas às superiores. Satanás conseguiu o quê? Produzir desejo no fruto proibido. Produzir apetite na mente de Eva. E olha o que ela fez. Ela usou o apetite e não usou a razão. Então, Eva foi enganada quando o inimigo se apossou da mente dela. Então, vamos ver aqui. Os cinco guardas da mente de Eva, né? Consciência, razão e juízo. Apetites e paixões. Então, como era antes da queda? Como era? Apetites e paixões... Não. Consciência, razão e juízo dominavam os apetites e paixões. Antes do pecado era assim. Vocês estão entendendo? Eles tinham as faculdades inferiores, mas estavam subjugadas a apetites e paixões. A consciência, razão e juízo. Era isso que acontecia. Então, quando Deus originalmente criou Eva, os apetites e paixões estavam sob controle da consciência, razão e juízo. Então, o que deveria acontecer? Vamos supor aqui. Eu vou aqui pra irmã. A irmã vai e me dá um tapa. Não dá não, tá? Ela me dá um tapa e fala assim. Eu não gosto de você. Aí, o que acontece? O que minha paixão vai querer fazer? Evidar. Mas, se eu estou com a mente antes, como era antes do pecado, em que a consciência, razão e juízo dominam os apetites e paixões, o que você tem que fazer? Ô, irmã, eu te amo. Faça isso. Não me faça isso. Então, é assim que tem que ser. Consciência, razão e juízo dominando os apetites e paixões. E hoje, o mundo está sendo enredado com apetite. O mundo está doente por causa do apetite. Porque a gente não consegue controlar nem o que a gente come. Olha o que aconteceu com o pecado. As faculdades superiores tomavam todas as decisões e as inferiores estavam em sujeição à vontade de Eva. Então, gente, a tentação, por si só, não é pecado. A tentação, ela tem que vencer os primeiros guardas para tomar a nossa vontade. E ela foi tentada a ser igual a Deus e continuar imortal. Alguém pode ler para mim? Tiago. Tiago 1. 14 e 15, com voz alta, por favor. Para a gente ver como que nasce o pecado. Ser tentado não é pecado. Nosso Salvador foi tentado em todas as coisas e não pecou. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria polícia. Quando está, resta, o atrai e seduz. Então, a polícia, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso. Vocês estão vendo? O tentado é atraído. é enganado, é engodado. Aí dá o que? Alimentação, a concupiscência. E vai gerar quem? O pecado. E o pecado gerar? Morte. Então, é assim. O problema é ceder à tentação e não ser tentado. Apenas. Ser tentado não é pecado. Agora, na próxima, a gente vai fazer uma pausa e a gente vai entender o que aconteceu na mente da Eva e na mente de Adão. Para a gente entender o que acontece na nossa mente e o que temos que fazer para mudar essa situação. tá bom? Tchau.